Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com as nossas aulas acerca do modernismo brasileiro e nós vamos ver a primeira fase do modernismo e os autores que pertenciam a essa primeira fase, os autores mais significativos. Logo de início eu trago aí para vocês uma tela de Itacira do Amaral intitulado Mamoeiro, que foi apresentada ao público em 1925. Nessa tela vocês vão encontrar elementos do cubismo, que foi a vanguarda europeia que mais influenciou Itacira do Amaral, e obviamente uma temática ligada a quê? A valorização dos caboclos, dos negros, de elementos que fazem parte das pequenas cidades, dos lugarejos, das pequenas comunidades. Vocês vão encontrar também a valorização da natureza tropical, do clima do Brasil. Então, essa primeira fase do modernismo, que ficou caracterizada como fase da destruição, da demolição das estéticas do passado, na tentativa de se criar uma literatura basicamente nacional, basicamente brasileira, vocês vão encontrar nesse exato momento essa valorização de tudo que era invisibilizado pela sociedade da época, pela academia da época. Então, os modernistas, eles vão buscar no meio das pessoas de baixa condição financeira, ou de pessoas com uma condição financeira precária, eles vão buscar nesses espaços, nesses espaços que são discriminados pela sociedade burguesa, ou que eram discriminados pela sociedade burguesa daquela época, e que continuam discriminados até hoje, eles iam buscar nesses espaços a temática para suas obras, para os seus poemas, para suas obras de arte de uma forma geral, certo? Não só na literatura, mas nas artes plásticas, na escultura, enfim. Logo em seguida, nós vamos ver que o modernismo brasileiro, ele foi dividido em três fases, ou três gerações. A primeira fase, que começou a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, vai até 1930, quando começa a segunda fase do modernismo brasileiro, com a obra Bagaceira, de José Américo de Almeida. A segunda fase modernista é chamada de fase de construção, enquanto a primeira é considerada chamada de fase da demolição, da desconstrução, da destruição, de tudo aquilo que era padrão e que estava ligado ao passado literário, ao passado artístico brasileiro, a segunda fase vai buscar, lá no passado e também no que ficou consolidado, na primeira fase do modernismo, uma literatura mais equilibrada, uma literatura notadamente nacional, mas sem jogar fora aquilo que pertenceu ao passado, porque o passado é responsável, até hoje ele é responsável pela construção do nosso presente. Então, os artistas, eles eram mais equilibrados no que diz respeito a essa noção do que é o passado, do que seria o passado, do que seria algo tradicional e que poderia ser absorvido pela literatura, pelas artes de uma forma geral e aquilo que era tradicional e que, por não estar diretamente relacionado ao que era brasileiro, ao que era a essência, o espírito do que era nacional, eles deixavam de lado. Então, é a fase do equilíbrio, da contenção, da construção, na verdade, a segunda fase do modernismo. E a terceira fase modernista, que vai de 1945, quando termina a segunda fase e se prolonga até 1956, é chamada de fase ou momento de renovação, o neomodernismo. Nós vamos encontrar três artistas principais desse período, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa, que foram artistas ou escritores que criaram um tipo de linguagem muito peculiar, um tipo de linguagem muito original e foram, digamos assim, eles influenciaram muitos artistas que existem hoje, muitos poetas, muitos escritores que existem hoje, nos nossos dias atuais, certo? O momento da destruição, da desconstrução, da demolição, que é a primeira fase do modernismo, vai de 1922 a 1930, é chamada de fase revolucionária de inovação, né? Foi uma fase importante porque rompeu com modelos tradicionais, com modelos conservadores, rompeu com tudo aquilo que os artistas chamavam de passadismo, né? E se criou uma literatura que naquela época era marginal, porque ficou invisível, né? Ficou invisível durante algum tempo, não foi legitimada logo de início pela Academia Brasileira de Letras, mas é por conta dessa primeira fase, de tudo que foi conquistado nesse momento, que nós temos uma literatura hoje nacional, uma literatura com uma identidade, com características nossas, né? Brasileiras. Uma geração que criticou muito instituições, né? Normas, padrões sociais. Foi uma geração anarquista, considerada anarquista, uma geração de combate, cujas armas foram a piada, o ridículo, o escândalo, a agitação, certo? A Frane Coutinho, crítico literário, claro, um grande conhecedor da literatura brasileira, ele fala a respeito dessa primeira fase do modernismo. O que é que ele nos diz? É uma fase revolucionária, né? Uma geração revolucionária, tanto na arte quanto na política. Seu objetivo é a demolição de uma ordem social e política fictícia, colonial, uma arte e uma literatura artificiais, elaboradas à custa da imitação estrangeira, desligadas da realidade nacional. É uma geração moderna que se rebela contra toda sorte de passadismo. Então, em suma, é o que a primeira geração do modernismo brasileiro significou para as artes brasileiras e para a sociedade brasileira de uma forma geral. A poesia. É interessante vocês saberem que a primeira fase do modernismo, ela foi uma fase mais ligada à poesia do que à prosa, né? Então, nós vamos encontrar mais textos poéticos do que, basicamente, textos em prosa. Foi uma fase em que a poesia foi muito mais importante do que os textos em prosa, eu acabei de falar. Houve uma subversão bem radical dos gêneros literários nessa época. Por quê? Porque a poesia possuía características da prosa. E a prosa trazia elementos estruturais da poesia, certo? Então, a poesia vai se libertar da métrica regular, da rima. Nós vamos encontrar, dentro da poesia modernista, versos livres e brancos. Nós vamos encontrar uma liberdade formal muito grande. E é interessante que vocês saibam que, principalmente, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, esses dois autores que fizeram parte da primeira fase do modernismo, e que, de uma certa forma, são uma identidade dessa geração. Eles que idealizaram a Semana de Arte Moderna, que trouxeram essa nova forma de enxergar arte aqui para o Brasil. Esses dois artistas, eles trouxeram para os seus poemas características futuristas, dessa vanguarda europeia. E Marinetti, que foi quem criou o futurismo lá na Europa, ele se aliou ao nazifascismo. Por conta disso, tanto Mário de Andrade quanto Oswald de Andrade, em algum momento lá da história, desse período literário, logo lá no início da primeira fase, eles foram confundidos com políticos ou elementos neofascistas, por conta desse alinhamento da poesia deles com o futurismo de Marinetti. O que, na verdade, existia do futurismo de Marinetti, do futurismo literário, que foi, digamos assim, agregado à obra, ou agregado à obra de Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Nós vamos ver a supressão da sintaxe, ele suprimiu completamente sinais de pontuação, praticamente não existiu em alguns textos. Vocês vão ver muitos substantivos, compostos, adjetivos, vocês vão encontrar exclamações, justamente para dar esse ar de surpresa, de escândalo. Vocês vão encontrar uma poesia voltada para as palavras em liberdade. Então, muitas vezes, vocês vão ler os textos e vocês não vão ver conexão entre um verso e outro. Por quê? Porque essa fragmentação na linguagem, que chamavam de linguagem telegráfica ou cinematográfica, essa fragmentação está relacionada diretamente ao futurismo, a essa ideia das palavras em liberdade. Mas o texto, quando lido no seu todo, a gente pode identificar muito bem a imagem que ele está traduzindo e interpretar a partir dessa imagem. Mas se formos analisar verso por verso, vocês vão sentir essa dificuldade. A mesma coisa é a prosa que foi produzida nesse período. A prosa de Oswald de Andrade, por exemplo. Memórias Sentimentais de João Miramar, um exemplo de prosa que foi criada nesse período. Brás Bechig Barra Funda, outra obra que foi escrita também, publicada nesse período. E vocês vão observar, nessas duas obras, que são obras em prosa, todas essas características de fragmentação da linguagem, todas essas características das palavras em liberdade que o futurismo tanto pregava. Por isso, a dificuldade que muitas pessoas dizem sentir ao ler obras em prosa, lá da primeira fase do modernismo. É amar verbo intransitivo, Macunaíma, de Mário de Andrade, que além de ter todas essas técnicas que vocês vão encontrar da poesia na prosa, vocês vão encontrar também essa tentativa de aproximar o som, a voz, a oralidade daqueles elementos ou dos personagens que faziam parte de um determinado espaço, como os índios, como índios, como as pessoas que viviam na cidade de São Paulo, que Macunaíma conviveu com Macunaíma durante o período em que ele esteve em São Paulo para recuperar lá o talismã da tribo. Então, vocês vão encontrar a forma dessas pessoas falarem transcritas, essa forma transcrita ao pé da letra. Então, Mário de Andrade trouxe essa pesquisa fonética, não só a pesquisa no que diz respeito às lendas e mitos brasileiros, mas essa pesquisa fonética que transforma a obra Macunaíma não só um romance comum, uma rapizódia, e não é um romance comum. É uma obra literária que traz todos os elementos, todos os elementos que foram pesquisados nesse exato momento da primeira fase do modernismo e que, de uma certa forma, vão identificar, esses elementos vão identificar o que é a literatura brasileira, o que é, na verdade, uma obra nitidamente ou literalmente brasileira. Bom, além disso, além do que nós falamos a respeito da liberdade da métrica, nós vamos encontrar a liberdade de expressão e de composição. Tudo isso que eu expliquei para vocês está relacionado a esse item, a esse tópico. A predominância de poesias satíricas irreverentes, o poema piada de ataque às instituições tradicionais, a mentalidade conservadora, a arte acadêmica. Então, nós vamos encontrar muitos textos poéticos nesse período, muitas poesias, de crítica não só social, mas crítica às instituições, crítica ao conservadorismo nas artes, ao conservadorismo na política, ao conservadorismo dentro da sociedade. Para os artistas modernistas, o Brasil ainda era colônia no que diz respeito às ideias que estavam transitando pela sociedade. Eles queriam romper exatamente com essa tradição. Existia uma poesia de nacionalismo exacerbado, como as poesias que faziam parte do movimento verde-amarelismo, que nós vimos na última aula, e da Escola da Anta. Autores como Cassiano, Ricardo, Plínio Salgado, Raul Bopp, Menotti Del Pique, são autores que trabalham com esse nacionalismo exacerbado. É um nacionalismo que não está relacionado de forma nenhuma à crítica social. Esse nacionalismo relacionado à crítica social, essa construção, reconstrução de uma identidade brasileira, nós vamos encontrar no movimento Pau Brasil e no movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Nós vamos encontrar a valorização do cotidiano, a poesia vai se despir completamente dos artifícios parnasianos, e a norma é a simplicidade, o novo, o original. Quanto mais original, melhor. Algo interessante nesse momento é que não havia, justamente, pelos artistas estarem o tempo inteiro tentando quebrar padrões, tentando quebrar normas, romper com normas, com padrões, de forma nenhuma vocês vão encontrar nenhuma poesia aí que esteja dentro de uma forma. Cada artista tinha sua forma de enxergar a arte, sua forma de compor suas poesias. A liberdade de expressão aí era lá no pico, lá no topo. Bom, nós temos uma poesia aí, de Oswald de Andrade, que vai, de uma certa forma, representar essas características que eu acabei de falar com relação à poesia da primeira fase. Se chama Digestão. A couve mineira tem gosto de bife inglês. Depois do café e da pinga, o gozo de acender a palha, enrolando o fumo de Barbacena ou de Roiais, cigarro cavado conversa sentada. Observem a imagem do cotidiano, e um cotidiano que não está relacionado às classes burguesas, mas às classes menos favorecidas aí da sociedade, as pessoas que eram invisibilizadas naquele período. Então, vocês vão encontrar essa ideia da digestão, da antropofagia, do movimento antropofágico de Oswald de Andrade. Essa digestão, que quer dizer o quê? Todas essas imagens que estão presentes no poema são imagens que fazem parte de um Brasil que não é revelado, não era revelado dentro das poesias produzidas naquela época. Certo? Então, nós vamos encontrar aí essa mistura agora de elementos, não só elementos que faziam parte da sociedade burguesa, aristocrática, enfim, da época, mas principalmente elementos relacionados ao povo e que estavam sendo não só visibilizados, mas legitimados pelos artistas da primeira fase do modernismo. A prosa sofreu nessa primeira fase profundas transformações. Por quê? Nós vamos encontrar períodos curtos, vamos encontrar a linguagem telegráfica, fragmentada demais. Vocês vão ler, por exemplo, em Amar Verbo Intransitivo de Mário de Andrade, vocês começam a ler uma página, um texto, e vocês muitas vezes só conseguem entender o que aquele texto está querendo transmitir no todo dele, a imagem que ele está formando ou nos transmitindo. A mesma coisa são as obras literárias, os romances que foram escritos nesse período por Oswald de Andrade, a exemplo de Memórias Sentimentais de João Miramar, e Brás Bechigar Barra Funda, Amar Verbo Intransitivo, Macunaíma e alguns outros romances também que foram publicados nesse período, todos eles com as mesmas características. E uma coisa interessante é a linguagem propositadamente descuidada justamente para lembrar essa oralidade falada pelo povo, pela linguagem cotidiana, a linguagem simples cotidiana falada pelo povo no dia a dia. Nós vamos encontrar a valorização extrema da linguagem brasileira, vamos encontrar recursos poéticos, como eu já falei, dentro da prosa, metáforas, uso de aliterações, assonâncias para dar musicalidade ao texto, onomatopeias, que vocês vão ver muito em Macunaíma, trocadilhos, o predomínio da fala coloquial, que seria essa valorização da linguagem brasileira, o modo de escrever está o mais próximo possível da linguagem falada pelo povo e o modo de escrever está o mais próximo possível de uma sintaxe brasileira. Isso tudo era para fugir da sintaxe lusitana, de tudo aquilo que vinha da Europa. O que os modernistas queriam era adaptar as vanguardas europeias à identidade nacional, aos elementos que faziam parte da cultura brasileira, do dia a dia do povo brasileiro. Vamos ver aí que a prosa vai adotar novas técnicas narrativas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na prosa, vocês não vão encontrar aquela linearidade discursiva. É uma quebra total da linearidade discursiva. Podia começar no meio, no final, e para o início. Enfim, vocês, na verdade, teriam que ler a obra e prestar muita atenção a essa questão cronológica, porque não havia esse respeito nesse período a esse padrão linear na narrativa. Certo? Os autores que faziam parte do modernismo brasileiro. Aí nós temos vários deles, Mário de Andrade, sentadinho aqui na cadeira de óculos, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele não pôde participar da Semana de Arte Moderna, desse evento, no período, porque ele era tuberculoso e estava tendo crises. Então, ele não podia de forma nenhuma participar, mas escreveu o poema Os Sapos, que foi lido, na época, por Ronald de Carvalho e fez o maior sucesso e também criou uma polêmica absurda no período. sentadinho aí na frente de Manuel Bandeira. Nós estamos vendo Oswald de Andrade, tá certo? De óculos, desse lado esquerdo, em pé, nós de óculos também, lado esquerdo, em pé, e desse lado, assim, ó. Mário de Andrade, Menotti Delpique, logo atrás, né? Atrás de Mário de Andrade. Nós estamos vendo aí muitos autores que fizeram parte da primeira fase do modernismo, alguns ainda conservadores, né? Traziam em suas origens literárias o conservadorismo, mas abraçaram o movimento modernista da forma como eles puderam, né? Agora sim, os que fizeram realmente história que modificaram, quebraram, romperam com tradições foram esses autores que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e o representante do verde-amarelismo, Cassiano Ricardo, que não ficou só, né? No movimento verde-amarelismo, não ficou só no nacionalismo exacerbado. Ele transitou por movimentos literários diferentes e a gente vai ver daqui a pouco, certo? Quem foi Mário de Andrade? Mário de Andrade foi o idealizador da Semana de Arte Moderna, tá? Ele foi um dos amigos de Oswald de Andrade, mas eles acabaram se separando depois que Oswald de Andrade se separa de Tarsila do Amaral, né? No mesmo período ele se separa da esposa, né? Por conta do creche que chamam da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a gente vai ver muitas pessoas que eram donas de fazendas de café, pessoas que tinham títulos na Bolsa de Valores de Nova York, essas pessoas ficaram pobres, perderam tudo e Oswald de Andrade foi um deles, né? Então, tudo junto, tudo aconteceu junto ao mesmo tempo, e Oswald de Andrade nesse período também ele acabou se afastando de Mário de Andrade que até então era um dos seus melhores amigos, né? Uma pessoa que abraçava as ideias de Oswald de Andrade, mas enfim. Mário de Andrade foi responsável pela inovação, no uso da linguagem logo na primeira fase do modernismo brasileiro. Foi um carinha que se preocupou com pesquisa estética, foi um carinha que se preocupou em retratar as lendas e mitos do Brasil, mas de uma forma muito crítica, né? Trazendo essas tradições culturais brasileiras de uma forma muito crítica para a prosa. Nós vamos ver em Macunaíma isso aí, né? O caráter forte do modernismo brasileiro vai estar basicamente ligado a Mário de Andrade. Ele praticamente é considerado a base da primeira fase do modernismo, né? A exploração, ele explorou sobremaneira a cultura brasileira ao longo de suas obras, nós vamos ver isso, não só dos poemas, mas também da prosa. Ele exalta o país no nacionalismo bem disfarçado. Esse nacionalismo disfarçado por quê? Porque o nacionalismo exacerbado do movimento verde-amarelismo, esses autores que eram, digamos assim, estavam mais ligados à desconstrução do passado, da literatura passadista, a exemplo de Mário de Andrade, essa ideia de nacionalismo exacerbado ou de nacionalismo mesmo, né? no sentido da palavra, causava no autor um certo desconforto, porque lembrava o que era padrão, o que era conservador, o que era tradicional, né? Então, Mário de Andrade, ele possuía um nacionalismo em suas obras mais disfarçado, mas esse nacionalismo está ligado basicamente à valorização do povo, à valorização daquilo que não era legitimado pela sociedade burguesa da época, certo? Então, o nacional está ligado basicamente ao olhar que ele tinha para o povo brasileiro. A característica do autor mesmo, ele era um carinha calmo, intimista, vocês vão encontrar em algumas de suas obras a exemplo de Há uma gota de sangue em cada poema, inclusive essa obra possui características parnasianas, né? Há uma estrutura parnasiana nessa obra, ela foi, inclusive, influência do parnasianismo, ela foi publicada em 1917, né? Além da influência parnasiana no que diz respeito à forma, a obra também possui laivos do simbolismo. Então, a gente pode dizer que Mário de Andrade na obra Uma gota de sangue em cada poema, né? Que foi publicada em 1917, ele traz características ou influências parnaso simbolista, certo? Do parnasianismo também e do simbolismo. Em Paulo e Sérgio desvairada foi uma obra que foi publicada logo após a Semana de Arte Moderna, nós vamos encontrar em Paulo e Sérgio desvairada esse rompimento total com as estéticas do passado, aí ele abraça com força o modernismo brasileiro, né? Paulo e Sérgio desvairada porque ele nasceu em São Paulo, era apaixonado pela cidade de São Paulo, né? Ele falava da cidade de São Paulo como um lugar de entre lugares, né? Um lugar de várias culturas, um lugar em que tudo estava misturado, né? Um lugar da antropofagia, né? Era justamente São Paulo, por isso ele criou a obra Paulo e Sérgio desvairada em homenagem aí à sua cidade, né? Ele era apaixonado. Usa a linguagem mais coloquial, nós vamos ver esse uso da linguagem coloquial também na obra de outros artistas e ele rebate constantemente o parnasianismo e esse formalismo parnasiano, mas a partir de Paulo e Sérgio desvairada, a partir dessas obras que ele escreve logo após a Semana de Arte Moderna, certo? Aí nós temos uma obra de Mário de Andrade, aliás, um poema de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, chamado Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão senti um friúme por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando pra mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Vejam, ele colocou as diferenças sociais aí. Ele era o carinha burguês que estava na sua casa, na rua Lopes Chaves, que era um bairro burguês, na cidade de São Paulo, lendo o seu livro e leva um susto de repente, porque lembrou que existia um carinha que estava lá do outro lado do Brasil, no meio da mata, trabalhando no meio da mata. Tem um texto que ele fala a respeito dos seringueiros também. Não vê que me lembrei que lá no norte, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite, que caiu um homem pálido, magro, de cabelo, escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia. A questão dos seringueiros, da extração do látex, que existia, não existia só nessa época, mas foi um exemplo de tipo humano, característico brasileiro, que ele usou aí no poema. Ele trouxe para a gente essa imagem desse tipo humano para lembrar da desigualdade social que existia no Brasil, que existe até hoje. Então, nós estamos vendo aí Descobrimento, é um nome muito peculiar, muito particular, porque o Brasil começou a ser descoberto a partir daí, não a partir de Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, mas a partir desses autores que mostraram, recontaram a história do Brasil de uma forma que nós, leitores, a gente pode hoje reconhecer o que era o Brasil, o que é o Brasil hoje, por conta dessas críticas e por conta dessa necessidade que eles tinham, de que a gente pudesse mergulhar realmente na anarquia, pudesse mergulhar realmente nesse movimento anarquista, nesse movimento que foi de destruição de modos tradicionais e de enxergar a realidade brasileira tal qual ela era. O Brasil ainda era a colônia para o Oswald de Andrade. Então, isso é muito interessante, analisar esses textos à luz da história, mas de uma história crítica, uma história recontada a partir da crítica, certo? Da crítica social, da crítica política. Oswald de Andrade. Oswald de Andrade nasceu também na cidade de São Paulo. Os textos de Oswald de Andrade desarticulam as convenções da prosa de ficção brasileira, destruindo principalmente a linguagem retórica tão acentuada nos primeiros anos do século XX. O que quer dizer isso? Quer dizer que a linguagem dos textos em prosa de Oswald de Andrade, como eu falei anteriormente para vocês, é uma linguagem fragmentada, uma linguagem cinematográfica, chamada também de telegráfica, e uma linguagem que, justamente por não haver uma conexão entre um período e outro, aparentemente, há um elogismo na relação entre um período e outro, muitas vezes você lê o texto e acaba não entendendo o que o autor está querendo transmitir. mas a ideia é se criar uma imagem. A imagem é responsável pela interpretação do texto e não as palavras em si. Aí nós estamos vendo elementos das vanguardas europeias que Oswald de Andrade trouxe para a sua prosa. Ele vai incorporar a ficção nacional, os novos experimentos técnicos da moderna narrativa europeia, aquela narrativa que quebra com a linearidade discursiva. Nós vamos encontrar também um carinha irônico, um poeta, um escritor irônico, provocador, militante político, foi o idealizador dos manifestos modernistas brasileiros, aliás, os dois manifestos modernistas brasileiros que trabalhavam basicamente o nacionalismo crítico, que vêm trazer essa nova identidade da literatura nacional, que são o movimento Pau Brasil e o movimento antropófago ou antropofágico, que vão trabalhar o nacionalismo crítico, tá certo? Então, nós vamos encontrar em Oswald de Andrade essa fonte de um nacionalismo mais voltado para a história do Brasil, uma história recontada de uma forma bem crítica, tá certo? Produziu intensamente em diversos gêneros literários, ele produziu manifestos, crônicas, contos, poemas, romances e por aí vai. A poesia dele é considerada ultramoderna, por que ultramoderna? Porque é uma poesia que, de uma certa forma, lembra os poemas concretistas, que nós vamos estudar mais adiante. É como se Oswald de Andrade fosse considerado o precursor dessa poesia concretista que nós vamos encontrar, né, no finalzinho lá do século XX, tá certo? Vamos lá? Um texto de Oswald de Andrade para vocês se deleitarem, né, se chama Cidade. Foguetes pipocam o céu quando em quando. Há uma moça magra que entrou no cinema vestida pela última fita. Conversas no jardim onde crescem bancos, sapos. Olha, a iluminação é de uia branca. Mamães estão chamando a orquestra Rabecoa na Mata. Observem os elementos que existem da cidade, né, a moça que entra no cinema e que está vestida pela última fita, né, no caso, os filmes, né, que eram passados naquela época no cinema, eles traziam a moda, né, eles, na verdade, ditavam o comportamento, ditavam a moda daquele momento. Foguetes pipocam o céu quando em quando, aí nós estamos falando de tecnologia, né, tecnologia da época. Vamos encontrar também, né, em paralelo a essa urbanização, a essa ideia de tecnologia, de movimento, de dinamismo nas grandes cidades, nós vamos encontrar também o outro Brasil, né, dos sapos, né, da iluminação branca, de ulha branca, né, as mamães chamando, nossa senhora, os meninos na rua, as mamães chamando para entrar em casa para tomar banho, enfim, a orquestra Rabecoa na Mata, né, os grilos, os sapos, enfim, os insetos, de uma forma geral, os animais, de uma forma geral. Então, nós estamos vendo aí a urbanização, né, o Brasil das cidades e o Brasil, né, das cidades pequenas, da mata, dos espaços que não eram legitimados por essa sociedade que vivia nas cidades, né, por essas pessoas que viviam nas cidades. E aí, esses artistas modernistas, eles vêm trazendo esses Brasis para que a gente possa conhecer, tá bom? Manuel Bandeira, grande Manuel Bandeira, nasceu em Recife, nordestino, morreu no Rio de Janeiro, passou parte de sua vida, né, por conta da tuberculose, tratando da doença, mas ele teve a oportunidade de transitar por vários, vários movimentos literários, né, não só o parnasianismo, ele escreveu textos com características parnasianas, escreveu textos com características simbolistas, escreveu textos com características do modernismo da primeira fase e do modernismo da segunda fase. Então, nós vamos encontrar um poeta que vai transitar, né, por esses movimentos que existiram, né, no final do século XIX, até aí, é, 1930, né, até a terceira década de 1920, a terceira década do século XX, tá certo? Nós estamos nos referindo aí ao trânsito de Manuel Bandeira, tá bom? Ele foi cognominado São João Batista do modernismo por Mário de Andrade, justamente porque ele criou Os Sapos, né, e Sonho de uma Terça-feira gorda, ambos. É, de 1919, o poema Os Sapos foi lido por Ronald de Carvalho, como já falei, né, durante a semana de arte moderna, e essas obras provocaram uma polêmica muito grande, né, fazendo com que as pessoas questionassem muita coisa, né, fazendo com que as pessoas criassem várias perguntas, vários questionamentos a respeito do que era moderno, né, do que era moderno, a respeito do que era a arte parnasiana, se realmente a arte parnasiana era tudo aquilo que Manuel Bandeira estava falando em seus versos, e como, como, na verdade, esse modernismo, o que ele vai trazer, e como esse modernismo estava tentando se estabelecer como movimento, né, como movimento artístico. Então, eram vários os questionamentos naquela época, e claro que Manuel Bandeira, segundo o Mário de Andrade, ele foi uma das pessoas responsáveis por levar a polêmica, né, por levar o escândalo e essa necessidade de estremecer as bases aí da sociedade mais conservadora, tradicional daquele período, né, fazendo com que a sociedade pudesse não só polemizar, né, aliás, não só abraçar essa polêmica, mas questionar também e, obviamente, debater, que era o que os modernistas mais queriam, né, debater sobre a arte moderna, sobre o que era, o que seria essa arte moderna. Manuel Bandeira foi mestre do verso livre, do lirismo, e foi comparado a Gonçalves Dias por conta da musicalidade, do lirismo crescente em seus versos. Nós vamos encontrar, como eu falei pra vocês, um poeta que trilhou por vários caminhos, né, dentro dos movimentos artísticos que surgiram aqui no Brasil. Ele cultivou também poesias chamadas de regionalistas por conta da influência que ele sofreu de Gilberto Freire, né, foi um dos autores que vai introduzir o movimento com relação ao Nordeste brasileiro, né, na década de 30, o movimento que vai abraçar o Nordeste, que vai fazer com que o Sul reconheça o Nordeste como região, né, reconheça o Nordeste como parte do Brasil. Então Gilberto Freire, ele foi a pessoa responsável por criar o manifesto desse movimento nordestino que surge em Recife, né, no finalzinho, aliás, no iniciozinho, lá pra, iniciozinho da segunda década, né, aliás, o iniciozinho da terceira década do século XX, e Manuel Bandeira, ele sofreu muita influência de Gilberto Freire e acabou criando, lá no finalzinho também de sua vida, essas poesias chamadas de regionalistas, certo? A simplicidade, a musicalidade, a ternura ardente, a paixão pela vida, a poesia confidencial, memorialista, são características aí da obra de Manuel Bandeira. Além dos temas prediletos do autor, né, a presença da morte, principalmente nas primeiras obras, né, vocês vão encontrar um poeta triste, um poeta pessimista diante da realidade em que ele se encontrava, né, porque ele estava sempre na iminência da morte, a solidão, né, ele perdeu pai, perdeu mãe, isso independente da doença, né, dele, então, ele se sentia, ele se sentia um ser humano vazio, né, porque ele tinha perdido muitas pessoas que ele amava e a doença não deixava também ele viver. Então, quando ele escreve vou-me embora pra Pazárgada, né, lá sou amigo do rei, tem a mulher que eu quero na cama que escolherei, quando ele escreve esses versos, ele vai numa, digamos assim, numa necessidade, né, numa necessidade, ou numa vertente, melhor falando, bem memorialista, né, falar não só da sua infância como momento em que ele foi feliz, o único momento da vida dele em que ele realmente foi feliz, mas ele vai criar um espaço, né, em que no presente ele pudesse viajar para esse espaço que só existia na sua imaginação e ser feliz lá, que era justamente Pazárgada, né, era uma cidade que só fazia parte da imaginação do poeta. O poema Piada, né, e nós vamos ver o exemplo de um, de alguns desses poemas nas nossas próximas aulas e a poesia social, né, essa poesia social é uma poesia que está amalgamada, né, alinhada, melhor falando, aqueles preceitos que Mário de Andrade e Oswald de Andrade também tanto colocaram em seus versos, né, a necessidade de mostrar o que era o Brasil, né, os tipos humanos, de mostrar um outro Brasil que as pessoas não conheciam, das feiras, das comunidades de pescadores, das comunidades de artesãs, né, das pequenas comunidades, dos agregados, dos antigos escravos, né, negros escravos, dos índios, né, das pessoas que viviam na mata e que trabalhavam na mata e que passavam por sérias dificuldades financeiras, que passavam muitas vezes fome, né, essas pessoas também faziam parte do Brasil, eram também brasileiros, mas não eram lembrados, não eram, as pessoas nem sabiam da existência deles, né, como conta Mário de Andrade no poema Descobrimento. Tereza, que é um textozinho de Manuel Bandeira que faz parte da obra Libertinagem. A primeira vez que vi Tereza, achei que ela tinha pernas estúpidas, achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Tereza de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram dez anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Que coisa linda! O lirismo presente nesse poema de Manuel Bandeira que nos lembra muito bem os poemas do romantismo, principalmente Gonçalves Dias, de um lirismo mais infantil. Um lirismo mesmo de idealização da mulher no sentido mais puro da palavra. Certo? Cassiano Ricardo, um dos autores que fizeram parte da Semana de Arte Moderna, ele está aqui representando os autores do Manifesto Verde Amarelismo, ele foi um autor tradicional, conservador, um autor que também transitou por vários movimentos artísticos aqui no Brasil. É considerado um homem lúcido, sempre procurou renovar a sua arte, apesar de conservador, e se alinhou aos movimentos de vanguarda também. Mas, apesar de ele ter se aliado ou ter alinhado a sua arte aos movimentos de vanguarda, ele tentou adaptar as vanguardas à realidade brasileira, nós vamos encontrar em Cassiano Ricardo, assim como em Raul Bopp, Plínio Salgado e Menotti Del Piquia, um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo conservador, romântico, utópico, totalmente oposto ao que propunha tanto Mário de Andrade quanto, principalmente, Oswald de Andrade. Então, ele aderiu a várias tendências desde o parnasianismo, que começou escrevendo poemas parnasianos e vai navegando, transitando aí até chegar ao concretismo e à poesia praxis lá do finalzinho do século XX, certo? Então, nós vamos ter três fases na obra de Cassiano Ricardo. A primeira fase, a fase parnasiana, em que nós vamos encontrar a valorização da forma, uma valorização de uma linguagem mais requintada, a valorização de um preciosismo que diz respeito à forma mesmo da poesia. A segunda fase é a fase modernista propriamente dita, em que ele vai abraçar alguns elementos do modernismo que diz respeito à técnica da poesia, mas, com relação à temática, Cassiano Ricardo foi mais nacionalista, mais conservador. E a terceira fase, a fase mais universalista, em que o autor ele vai ser influenciado pela geração de 45, a geração que trabalha bem a linguagem no sentido mais universal, que são, quem são esses autores? Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa. Além disso, ele vai ser influenciado mais adiante por autores que já estão trabalhando o concretismo, a exemplo de Ferreira Goulart, e a poesia praxis, a exemplo de Mário Chamier, E aí nós estamos vendo um exemplo da poesia de Cassiano Ricardo da terceira fase, chamada Relógio, da obra de um dia depois do outro, publicada em 1947. Diante de coisa tão doída, conservemos-nos serenos. Cada minuto de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser, e não do ser. Desde o instante em que se nasce, já se começa a morrer. Além do lirismo, da musicalidade, que vocês percebem no texto, vocês vão observar que o texto nos remete a uma reflexão existencial a respeito da vida e da morte, a respeito do tempo que simboliza a vida e a morte. E é, obviamente, uma temática universal muito abordada pelos autores da terceira fase do modernismo brasileiro. Tá certo? As referências. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma